Oração para encontrar a metade da alma Ó Deus, sei que existe neste mundo uma pessoa que Vós está reservando para mim, e que é a outra metade da minha alma. Bem no íntimo da minha alma, eu sei onde essa pessoa se encontra neste momento. Onde quer que ele se encontre, a força magnética do amor fará com que nos aproximemos infalivelmente. E então, se dará uma união harmoniosa e abençoada por todos. Eu vos agradeço Deus, por haver descriado a outra metade da minha alma, e por estares providenciando para nos conduzir a um casamento feliz.